As vezes tudo me dói Me arde a paciência E já não sei mais Aonde tudo se esconde Do que a alma se alimenta E já não há paz 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 De se perder A não ser que você seja fria demais Pra entender Pra entender Um homem quente Como eu E já não há paz Pra entender Fria demais Pra entender Que as vezes Tudo me dói E já não há paz E já não há paz